Música Sucessão definitiva de idoso com 80 anos e ausente a 5, independe de sucessão provisória. Esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado definiu que é possível a abertura da sucessão definitiva prevista no artigo 38 do Código Civil, independentemente de prévia sucessão provisória. Para a terceira turma, apenas a hipótese do artigo 37 do Código exige a sucessão provisória para a abertura da definitiva. Com esse entendimento, os ministros, por unanimidade, deram provimento ao recurso especial em que a recorrente pleiteava diretamente a abertura de sucessão definitiva de seu irmão, porque ele estava desaparecido há 20 anos e, se estivesse vivo, teria 80, estando cumpridos, portanto, os requisitos do referido artigo 38 para a sucessão definitiva. De acordo com o processo, a recorrente ajuizou o pedido de declaração de ausência e abertura de sucessão, que foi concedido e ela foi então nomeada curadora, motivo pelo qual requereu a abertura de sucessão definitiva. O juiz negou o requerimento por entender que seria imprescindível a abertura de sucessão provisória e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. Para o Tribunal Paulista, mesmo preenchidos os requisitos do artigo 38 do Código Civil, a norma não dispensa a abertura de sucessão provisória, mas apenas autoriza a conversão desta em definitiva em período menor que os 10 anos previstos no artigo 37. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue afirmou não ser razoável a exigência de abertura de sucessão provisória quando é absolutamente presumível a morte do autor da herança, diante da presença das circunstâncias exigidas pelo Código Civil, que são 80 anos ao tempo do requerimento e desaparecimento ocorrido há pelo menos 5 anos. Ao determinar o prosseguimento da sucessão definitiva, a relatora lembrou que, embora essa modalidade transmita a propriedade dos bens aos herdeiros, os virtuais interesses de quem teve a morte presumida estarão preservados por mais de 10 anos, como define o artigo 39 do Código Civil.